Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje eu decidi trazer um dos maiores requests aqui no canal que é trazer mais um vídeo de AliExpress mas desta vez a experimentar fatos de bem. E vocês já sabem pessoal, se vocês gostam que eu teste coisas aqui que eu vou encomendando da internet, seja de AliExpress, seja de outros sites deixem aí nos comentários abaixo as vossas sugestões e é claro, deixem desde já um grande gosto no vídeo e subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo para ter a certeza que ficam atentos a todos os conteúdos e que também apoiam aqui o trabalho da Rochita no YouTube. Tenho aqui então o meu telemóvel, vocês já sabem como é pessoal eu normalmente vejo sempre as imagens do antes ou seja, daquilo que nós estamos à espera de receber e também aquilo que nós recebemos para compararmos e falo-vos também um bocadinho de preços de mais ou menos quanto tempo é que demorou o shipping e neste caso eu estou a utilizar uma capinha que eu encomendei aqui do AliExpress portanto vou começar por isso eu sei que não tem muito a ver com os fatos de bem em si mas eu acho que pode ser interessante principalmente para quem gosta destas capinhas assim partidas às da Apple esta aqui custou-me 2€ e qualquer coisa acho eu, vou só confirmar aqui a capa que eu estou a utilizar, esta amarelinha que vocês estão a ver aqui para o meu iPhone XS Max custou 2,73€ ela demorou cerca de 2 meses a chegar foi uma coisa que demorou mesmo muito tempo foi antes até de eu ter encomendado as coisas que eu já vos mostrei no vídeo anterior se vocês ainda não viram vou deixar o link aqui embaixo e ela é espetacular eu já tive capas originais da Apple infelizmente elas passado um ano ficaram completamente destruídas aqui nos cantinhos então eu disse nunca mais vou dar tanto dinheiro para uma capa de telefone que não durassem tanto e eu decidi então encomendar esta amarelinha porque eu adoro amarelo é uma vibe neste momento e eu adorei a qualidade é muito parecida às capas originais da Apple mas vamos passar agora realmente aquilo que interessa que são os nossos fatos de banho eu ainda não abri nenhum dos pacotes que eu fui há pouco buscar aos correios portanto vamos começar com este e depois já vos vou falar de preços ok, temos aqui então o primeiro ele não é fatos de banho este é biquíni de cinta subida os outros dois são fatos de banho e vamos ver então assim primeiramente eu adorei este porque tem aqui a cueca mais cavada ela não é tão grande assim que ela cueca pão mas parece ter ótima qualidade ele é preto bem elástico vamos ver se isto não vai servir pessoal eu encomendei um S e eu tenho sempre receio de encomendar porque eu normalmente tenho mais peito do que propriamente para a parte de baixo que eu utilizo normalmente eu utilizo a parte de baixo S e a parte de cima aliás em M tenho sempre medo por causa do meu peito mas eu acho que vai correr ok vamos ver então quanto é que custou para depois eu experimentar e poder-vos também dar assim as minhas últimas opiniões quando eu tiver vestido obviamente que isto vai diferir um bocadinho de tocar e ver assim pela primeira vez se faça vestir portanto vamos ver como é que corre mas temos aqui então este fato de banho que custou 6 euros e 5 cêntimos de cinta alta na cor preta e tamanho S e corresponde bastante à imagem que aparece aqui por isso vamos ver se é assim tão incrível o vestido eu nem sei honestamente se não vou fazer um blur nesta imagem para não ser desmonitizada pelo Youtube porque eu sinto que qualquer ângulo que eu dê que não vai ser seguro e assim a parte de baixo eu gosto e acho que me serve bem se bem que não é a minha parte de baixo favorita de sempre não gosto muito do corte portanto sim isto vai ser a minha preview de amostra de facto bem pessoal por isso não é bem mal mas a coisa não correu muito bem de todo mas eu acho muito giro acho que é um fato bem muito engraçado se servisse dentro daquilo que é expectável mas não serve por isso vamos avançar para o próximo vamos ver agora o próximo pacote este era aquilo que eu estava meia mentesmada pessoal porque uma pessoa vai de férias e quer arrasar na praia e eu achei que este fato bem era lindo e se a coisa correr bem eu vou arrasar nas minhas férias uau ainda bem que eu recomendo é o S porque é um S grande eu acho que deve ser um tamanho se calhar mais para o M do que propriamente para o S estou a achá-lo assim mais largo aqui dos lados sabem não sei se é por ser branco também mas claramente eu não diria que é um S ele traz assim estas almofadinhas que eu pessoalmente não adoro portanto eu vou já tirar eu sei que há pessoas que gostam mas eu pessoalmente não ligo nenhuma e acho que fica feio nos fatos de bem notar-se estas rodelinhas de pizza mas eu gosto imenso dele ele tem um tecido muito giro eu tenho assim um fato bem parecido nem um fato bem é também duas peças assim com este material eu adoro e depois tem então o cinto que dá para retirar como vocês podem ver não é? se eu não o tivesse aqui na minha mão não dava para retirar não é? mas vai ser para colocar aqui na zona da cintura e eu vou ver o efeito como vai ficar vestido porque eu sinto que é mesmo daqueles que vai valer muito a pena o facto bem branco que eu acabei de vos mostrar ele custou 5,24€ e eu encomendei o modelo 9227 no tamanho S portanto bora lá testar bora experimentar que eu fiquei muito curiosa estou desejosa para experimentar acho que vai ser um sucesso eu não sei quanto a vocês relativamente à primeira impressão deste fato bem mas eu estou a adorá-lo ele assenta super bem só sinto que ele acachaca ligeiramente o peito se vocês tiverem o peito maiorzinho mas ele veste super bem o cinto bate mesmo no sítio certo e dá para vocês ajustarem assim mais para o lado mais para a frente eu sinto mesmo que pode ser uma escolha segura até mesmo se vocês quiserem ir para um sunset e não querem ter algo muito cotado e uma coisa que parece quase mais um top eu sinto que ele tem muito boa qualidade e é sem dúvida um fato bem incrível para esse tipo de ocasiões ou para vocês irem para um iatezinho um barquinho maravilhoso e aproveitarem as vossas férias eu acho que é sem dúvida o fato bem ideal e a qualidade é realmente fantástica é super confortável super boa onde este fato bem e sem dúvida que o vou incluir na manipulação o nosso último fato bem do dia custou 11,77€ era aquele que eu achei que poderia coincidir melhor com a imagem versus os outros dois os outros dois como foram tão baratinhos eu achei que não poderia coincidir tão bem portanto estava bem confiante relativamente a esta compra e eu escolhi o tom amarelo no tamanho S portanto vamos lá ver como é que ele é uma coisa que eu posso vos garantir é que o saco e tudo tem melhor qualidade face aos outros e uau é muito giro pessoal ai meu Deus é tão giro mas ele mais uma vez eu estou a achar os fatos de banho tão grandes sabem mas realmente ele diz aqui S portanto é mesmo um S este não tem almofadinhas é só assim mesmo com o tecido mas ele parece ser suficientemente opaco e maravilhoso para nós brilharmos até mesmo para quem não gosta de não usar almofadinhas portanto vamos ver como é que corre porque eu amo este tom amarelo e este padrão eu achei incrível principalmente agora para o meu próximo destino acho que vou arrasar com ele vestido portanto vamos lá ver se compensou até mesmo sendo aqui super cavado ele bate mesmo na zona mais fininha da cintura e portanto dá assim um ar bem luxo eu estou a adorar este amarelo em mim um promenor que nem dei muita atenção na altura quando comprei foi aqui estas fitinhas nos ombros e eu acho que dá um efeito super giro confesso que este biquíni amarelo e o branco me conquistaram eu acho que este ainda consegue ganhar mais uns pontinhos porque eu adoro o tecido acho que é super confortável apesar do branco também ser mas são estilos completamente diferentes e eu sinto que isto é mais Inês Rochinha versus o branco apesar de também custar imenso tenho mesmo pena que o preto não tenha ficado como eu tinha idealizado mas às vezes acontece e sem dúvida que não é só pelo tamanho mas também pela questão do corte acho que não vai ser aquele fato de banho que vai favorecer toda a gente neste caso este biquíni de cinta subida mas há uma coisa que eu tenho que referir e acho super importante quando vocês estão à procura de fatos de banho eu gosto sempre de procurar por coisas que não tenham costuras muito vincadas portanto é este efeito quase seamless e isto permite com que o fato de banho não fique super vincado em vocês e eu acho que não só o corte é importante mas também a forma como o fato de banho é cozido pode ou não favorecer mais ou menos uma pessoa por isso é uma questão de vocês procurarem estes pequenos detalhes e estas foram as minhas escolhas de hoje no AliExpress relativamente a fatos de banho e biquinis digam-me o que é que vocês acharam aqui nos comentários abaixo e espero mesmo que este vídeo tenha sido útil eu pessoalmente adoro ver este tipo de vídeos no Youtube coisas assim que nós compramos no AliExpress ver a expectativa versus realidade se as coisas coincidem ou não quanto tempo demora mais ou menos eu acho que é sempre útil principalmente para quem anda à procura de uma boa pechincha na internet por isso eu espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueçam obviamente de me deixar não só as vossas ajustões nos comentários abaixo de qual o próximo tópico que eu posso pegar no AliExpress ou outra loja que vocês gostariam que eu experimentasse e também qual é que foi a vossa escolha favorita deste vídeo e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo tenham dia super iluminado e é claro vemo-nos no próximo beijinhos tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti